A geóloga Patrícia Laier é diretora do Sindipetro RJ e conselheira da AEPET. Nesta entrevista, Patrícia dá uma dimensão do que representam as reservas petrolíferas da seção onerosa, que possui enorme volume excedente, podendo superar os 15 bilhões de barris, além dos 5 bilhões já contratados e pagos para produção em regime de partilha. Mas os contratos para a produção do excedente em regime de partilha com a União foram paralisados após o pedido de revisão do TCU no final de 2014, logo após as eleições presidenciais. A geóloga critica o projeto de lei 78-2018, que autoriza a Petrobras a vender para as multinacionais até 70% deste verdadeiro tesouro. O que é a seção onerosa? A seção onerosa, autorizada por uma lei do Congresso Nacional, a Lei da Seção Onerosa, 12.276 de 2010, foi a celebração de um contrato entre a União, que cedeu, e a Petrobras, que pagou. Pelo direito de produzir até 5 bilhões de barris de petróleo, a partir de 6 áreas definitivas e uma área que foi considerada, então, uma área para ser utilizada, se naquelas outras 6 áreas definitivas não houvesse aquela quantidade de petróleo que foi adquirida, então, pela Petrobras. Na época, onde a Petrobras, então, adquiriu o direito de produzir esses barris, apenas um poço tinha sido perfurado numa dessas áreas, que era o Poço de Franco, que foi perfurado com autorização especial da ANP e, assim como o Poço de Libra, foi perfurado na acumulação que depois foi leiloada e que, depois da declaração comercial, deu origem ao Campo de Mero. Então, a gente tinha um poço perfurado na área de Franco, que era o Poço de Franco, e nas outras áreas não tinha nenhum poço perfurado. O que aconteceu em seguida? A partir do momento que a Petrobras começou a fazer as declarações de comercialidade, já tinha dados de muitos poços perfurados, né, 2013, 2014, então, já houve esse entendimento de que tinha um volume maior do que o volume que tinha sido contratado e foi feita uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética no dia 24 de junho de 2014, que foi presidida pela própria presidente Dilma. Nessa reunião foram apresentados, então, os argumentos técnicos para poder justificar essa contratação da Petrobras. A Petrobras economizaria em custo de descoberta. Essa reunião resultou na aprovação por unanimidade da contratação direta da Petrobras para desenvolver o excedente da seção onerosa, que naquela época tinha sido calculado pela Agência Nacional de Petróleo como sendo algo em torno de 9,8 a 15,2 bilhões de barris. Então, quando a gente soma o excedente com o volume contratado, isso naquela época de 2014, sem pensar que mais poços foram perfurados depois e que a gente pode ter tido um aumento nos volumes in place e, por conseguinte, nos volumes recuperáveis que vão virar reserva. Então, só pensando nisso, a gente tem, então, um volume de petróleo recuperável nessas áreas da seção onerosa, que pode ser de 15 a 20 bilhões de barris e é por isso que isso atrai tamanha atenção das multinacionais, que estão, então, buscando produção em reserva. A partir do momento que foi assinado o contrato, então, a Petrobras traçou um plano de exploração dessas áreas, fez, então, diversas descobertas nessas áreas do pré-sal e também perfurou propostos de delimitação. Então, a partir de dezembro de 2013, a Petrobras começou a fazer a declaração de comercialidade, que é o momento em que deixa de ser uma jazida e passa a ser um campo de petróleo, onde a operadora, no caso a Petrobras, falou que aquilo era economicamente viável e que ela iria desenvolver aqueles campos e produzir aquele petróleo para beneficiar toda a sociedade brasileira. Recentemente, uma perfuração na área de Sururu descobriu a maior coluna de petróleo do pré-sal até o momento. Então, a sessão onerosa é de uma importância enorme para a Petrobras. O campo de Búzios, em 2015, o volume de óleo in place contabilizado nesse campo no sumário da ANP, publicado em 2016, era de 29,8 bilhões de barris de petróleo, sem contabilizar o gás que tem dissolvido, só contabilizando o petróleo mesmo, a parte líquida, que é a parte mais valiosa. Então, é um volume muito expressivo. Dentro do contrato da sessão onerosa, foram alocados para serem produzidos em Búzios 3 bilhões de barris, 3,056, se eu não me engano, bilhões de barris. E a gente já tem duas unidades de produção produzindo esse petróleo de Búzios, a P-74 e a P-75. Para dar uma ideia da magnitude de nossos campos no pré-sal, você poderia dar exemplos de outros países? Olha, o Oriente Médio tem campos maravilhosos. A Noruega também. Vou falar mais da Noruega, que eu acho uma analogia muito interessante, porque é um país que soube otimizar a geração de recursos a partir da indústria de petróleo e gás para toda a sua população. É um país que tem o IDH, acho que é o maior do mundo, há vários anos. Então, é um lugar realmente que soube transformar o petróleo em uma coisa boa para o seu cidadão. A Noruega tem vários campos gigantes, a maioria deles operada pela Estatói, que recentemente mudou de nome para Equinor, mas é uma companhia estatal com 67% do controle sobre a coroa norueguesa da empresa. E o que acontece lá na Noruega? O maior campo de petróleo deles tem 3,6 bilhões de barris de petróleo de reserva, mais ou menos, e eles não têm, então, um campo considerado supergigante. O que é um campo supergigante? Um campo supergigante é um campo de petróleo onde você tem reservas superiores a 5 bilhões de barris de petróleo. E um campo gigante, que já é um campo excelente também, do ponto de vista estratégico, para qualquer país, é um campo que tem reservas superiores a 500 milhões de barris de petróleo. É super importante as pessoas terem isso em mente, por quê? Porque o petróleo é um recurso finito, e a gente tem um número de campos no mundo, dos 47 mil campos que a gente tem de petróleo, cerca de 500 dos campos são campos gigantes, e dentro desses campos, os supergigantes, então, se tornam mais importantes ainda, o maior campo de petróleo do mundo é Gawar, na Arábia Saudita, um gigante que já foi responsável sozinho por 65% da produção saudita. E o que acontece? A gente aqui no Brasil, até o pré-sal, a gente não tinha nenhum campo supergigante. Nosso primeiro supergigante foi Lula, cujas reservas, na época da declaração de comercialidade, foram mencionados 6,5 bilhões de barris de petróleo. O segundo supergigante que nós descobrimos foi exatamente Búzios, em 2010. Então, aquilo que é volume recuperável no pré-sal, que tem uma excelente produtividade dos poços e que tem um petróleo de excelente qualidade, vai virar reserva. E a Petrobras ganhou, por exemplo, o terceiro prêmio OTC dela, em 2015, pelo desenvolvimento de Lula, do campo de Lula, pela rapidez e eficiência e competência no desenvolvimento de novas tecnologias nesse cenário de águas ultra profundas. E a Petrobras tem se mostrado capaz de explorar todo esse petróleo a um custo cada vez mais baixo. Há um custo cada vez mais baixo. Tinha documento, esse ano eu não tive muita oportunidade de ver as apresentações dos gerentes, da alta gerência de exploração da Petrobras nos eventos, mas teve documento que eu vi, que não tem muito tempo, que falava num custo de 8 dólares o barril, de custo de extração, né? Que é aquele custo que você tem lá o navio e quanto custa, por quê? Porque a produtividade é muito alta. Você tem produtividade nos poços de dezenas de milhares de barris por dia. Argumenta-se que o petróleo deve ser explorado rapidamente, pois irá perder valor no futuro. Em um cenário de redução das descobertas de campos de petróleo com reservatórios convencionais, vale a pena vender rapidamente as reservas de nossos campos gigantes? Isso é uma falácia. Na verdade, o que a gente vê é o seguinte, essa é a teoria do pico da demanda, né? Onde você teria, então, uma transição energética muito mais rápida do que, na verdade, ela será. A gente tem, né? Algumas organizações que apresentam anualmente panoramas do cenário de energia mundial. E uma dessas organizações é a Agência Internacional de Energia, que eu acho que é, assim, uma referência muito boa para a gente seguir e que, em novembro, né? Lançou a sua revisão anual desse cenário e onde ela alerta, né? Que, por conta da crise de 2014, da redução dos investimentos na exploração, que ocorreu no mundo inteiro, né? Então, existe uma ameaça no suprimento do petróleo já em 2025. E a agência também fala que não existe o tal do pico da demanda, que os que são advogados dessa teoria de vender barato, né? Falam, esse pico da demanda não está aí até 2040. E existe uma outra teoria, que era uma teoria que estava muito em voga na primeira década desse novo milênio, que é a teoria do pico da produção. E eu acho que essa é uma teoria mais interessante, por quê? Porque ela tem uma base geológica. O que acontece, Rogério? A gente falou dos campos gigantes e supergigantes. A maior parte das reservas mundiais e a maior parte da produção vem desse tipo estratégico de campos. E os campos, à medida que você vai produzindo o petróleo, o que eles têm? Eles têm uma curva, né? Conforme você vai desenvolvendo os campos, depois eles têm um pico ou um platô e depois eles têm um declínio. Isso é uma coisa natural, porque é um recurso que você não repõe, que é um recurso esgotável. Então, no mundo inteiro, a gente tem muitos campos em terra que já foram explorados por muitas décadas, né? E que já foram utilizadas até tecnologias de recuperação avançada também por várias décadas e que estão em franco declínio. E muitos dos nossos gigantes estão em declínio. E também no mar. E isso tem uma grande importância, por quê? Porque isso gera uma pressão nas multinacionais para buscarem novas áreas para poder ter produção em reserva. Ou elas compram essas áreas e fazem um investimento, ou elas compram empresas para poder... ou fazem fusões. Não existe milagre, né? Na comparação com as recentes descobertas de outras companhias de petróleo, como está a Petrobras? Ano passado, o IFP, o Instituto Francês de Petróleo, ele tem uma sessão de publicações técnicas muito boas, que é a Panorama, e que todo ano fala sobre as descobertas no ano. Então, em 2017, entre as dez maiores descobertas, a maior descoberta foi uma descoberta da BP de gás, um campo de gás no Senegal. A segunda maior descoberta foi uma descoberta no Iraque, um campo gigante, com 900 milhões de barris de petróleo. Mas o que é importante nas dez principais descobertas no mundo? E no sétimo lugar, aparecemos nós, aparece o Brasil, com duas descobertas no pré-sal da Bacia de Campos. O que acontece na Bacia de Campos? A gente tem os gigantes do pós-sal e, muitas vezes, embaixo desses gigantes, a gente tem a continuidade, tem reservatórios do pré-sal. Então, você tem dois em um. Quando você vende um campo desse, você está vendendo um, mas vai levar dois. Então, a gente teve duas descobertas importantes, uma em Marlim e outra em Marlim Sul, que foi o poço por aqui alto, que somadas representam algo em torno de 500 milhões de barris, 300 em Marlim, 200 milhões de barris em Marlim Sul. E isso, então, foi uma descoberta muito significativa. Foi feita uma comparação entre várias companhias de petróleo, mais de 30 companhias de petróleo, e a Petrobras aparece na quinta posição, em volume descoberto. Só que, em primeiro lugar, está a BP, que só descobriu gás. Em segundo lugar, está a Exxon, que, quando a gente compara o petróleo que eles descobriram com o petróleo que a Petrobras descobriu, nós descobrimos mais. Em terceiro lugar, aí vem as russas. Aí vem a Lukoil e a Gasponeft. E aí, realmente, atrás dessas duas russas a gente fica, porque elas descobriram um volume de petróleo um pouco a mais que o nosso, mas não significativo a mais. Nos últimos anos, a gente não tem tido descobertas com mais de um bilhão de barris. Entendeu? Então, quando a gente fala nos campos supergigantes da seção onerosa, e nos campos gigantes também, é fácil da gente entender esse interesse das multinacionais. Os Estados Unidos são grandes produtores, mas o enorme consumo os leva a depender de importações. Qual o peso da demanda norte-americana? O pessoal não sabe, muitas vezes, que os Estados Unidos ainda importam muito. Em 2017, a média de barris importados nos Estados Unidos foi de 5 milhões de barris por dia. Então, na balança, Estados Unidos ainda está devendo, ainda consome mais do que produz, embora tenha aumentado sua produção com os não convencionais. O endividamento da Petrobras tem sido justificativo para a venda de ativos estratégicos. Mas o investimento necessário para descobrir e explorar o pré-sal está claro para a população? No Mar do Norte, novamente a gente tem uma analogia, no Mar do Norte foram gastos, entre 1969, quando foi descoberto, e 1975, 11 bilhões de dólares a mais do que foi gasto para os americanos colocarem o homem na lua. E isso pouquíssima gente sabe. Mas isso quem está falando não sou eu aqui, não. Isso foi publicado na revista Time em 1975. Então, quem tiver mais curiosidade vai buscar fatos verdadeiros para ter uma noção da magnitude dessa indústria do petróleo. Sobre o investimento que a Petrobras fez, eu acho que a partir da operação Lava Jato, a coisa ficou muito assim, houve uma baixa na nossa autoestima, um ataque na imagem da companhia, até conseguirem um impeachment da Dilma. Diariamente no Jornal Nacional apareciam vasos corroídos com o símbolo da Petrobras, tubulões corroídos com o símbolo da Petrobras, de onde jorrava dinheiro. E muitas vezes o que o locutor estava falando nem tinha a ver com a Petrobras. Mas o que fica no imaginário popular é essa questão da Lava Jato. Houve fatores conjunturais que interferiram no planejamento financeiro da companhia? O nosso maior endividamento acontece no período de 2010 a 2013. E o que estava acontecendo nesse período? O que estava acontecendo nesse período era o desenvolvimento do campo de Lula, por exemplo. Quando você vai desenvolver um campo supergigante, nosso primeiro supergigante, é claro que a quantidade de poços e o custo desses poços é elevado. Faz parte da natureza dessa indústria em água ultra profunda. Por exemplo, quando eu falo em 2017, em 2017 a gente teve uma redução do investimento na exploração. Quando a gente compara de 2014, quando começou a crise no preço do petróleo, até 2017, a gente teve uma redução no investimento em exploração de 59%, a redução acumulada no mundo. Em 2017, quem foi que investiu mais? Foram as estatais. Foi a Pemex, foi a Estatório, foi a Petrobras. Não tem bilhete premiado. Você tem que batalhar. Outra coisa que estava acontecendo que justifica o investimento da Petrobras nesse período. Primeiro vou falar da questão da sessão onerosa. A Petrobras estava fazendo a exploração dessas áreas, cumprindo não só o compromisso mínimo, mas furando, às vezes, até mais poços para poder ter a quantidade de informação geológica, de informação daquele reservatório, da qualidade daquele petróleo, da produtividade, para poder fazer as declarações de comercialidade. A Petrobras